Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Seja onde for, pra falar de amor, Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Seja onde for, pra falar de amor, Pra matar a saudade, da felicidade, Dos instantes, que juntos passamos, E promessas juramos, Reviver os momentos, De sonho e de paixão, Das palavras loucas, vindas do coração. Meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Seja onde for, pra falar de amor, Pra matar a saudade, da felicidade, Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Seja onde for, pra falar de amor, Pra falar de amor, pra matar a saudade, da felicidade, Dos instantes, que juntos passamos, E promessas juramos, Reviver os momentos, De sonho e de paixão, Das palavras loucas, Vindas do coração. Meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, Meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo nessa hora e se eu pudesse te abraçar agora,